Confira a agenda de eventos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Dia 29 de junho, sexta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório, será realizada a oitiva da Comissão Especial de Investigação sobre o caso Emurbe. Às 7 horas da noite, no plenário, haverá outorga de título acadêmico a Personalidades das Artes e Cultura do Cenário Nacional, realizado pela Academia Brasileira de Escritores. Dia 1 de julho, domingo, às 6 horas da tarde, no plenário, tem apresentação da Escola de Música Belas Artes, em homenagem à família. Dia 9 de julho, segunda-feira, às 7 e meia da noite, no plenário, haverá culto interdenominacional em prol das autoridades rio-pretenses e pela paz mundial. Dia 11 de julho, quarta-feira, às 7 horas da noite, no plenário, tem recital de bandas da Escola Musical Arte, cursos musicais. Música Música Música